Isso aqui agora, Blaze, é a minha vida, entendeu? Agora a minha vida é essa. Esse mega pote de pasta de amendoim da Growth tinha que vir com o manual de viciado, pra você desviciar dela. Por quê? Meu parceiro, eu tô comendo essa porra o dia inteiro, meu irmão. Eu boto um seriado, um filme lá, eu boto isso aqui do lado, pego meus biscoitinhos, meus biscoitinhos integral, aqui, uma garfada disso e um biscoitinho, uma garfada e um biscoitinho, uma garfada e um biscoitinho, uma colherada de pasta de amendoim e um biscoitinho. Aqui. Minha vida é essa agora, beijé. Quero saber de uma raralhão. Sério, essa pasta de amendoim é surreal. Como vocês acompanharam, o novo patrocinador do canal, do Del Estrona, todas as atividades, todos os projetos que estão vindo por aí, é a gloriosa Growth Suplementos. E eu vim parar na Growth porque eu estava com projetos tão megalomaníacos como esse clipe que a gente lançou pra anunciar quem ia ser minha patrocinadora, que se você não viu ainda o card aqui em cima, tá disponível pra você clicar e você já deixar em outra aba carregando o clipe pra quando acabar esse vídeo você dar play lá. Então você para pra pensar. Eu precisava, eu queria fazer um novo Rino da Maromba, uma música que ia parar a internet sobre marombeiro. Eu precisava de uma marca que chegasse junto. E a Growth se levantou e falou que ia fazer o que tivesse que fazer sem medir esforços e bufunfa para bancar esse videoclipe. E realmente ficou uma obra de arte, né? A produção aí da Fresh Mind, do meu grande amigo e irmão Uriel, junto com sua equipe maravilhosa, fizemos aí uma obra de arte da Maromba. E também disponibilizou, né, todo o Team Growth, né? A maioria dos atletas do Team Growth pra participar desse videoclipe. Então você vai ver lá o Caio Bottura, você vai ver o Lely, você vai ver o Refizik, você vai ver o Léo Araújo, meu parceiro, meu xará. Você vai ver também os integrantes do Anabolic's Crew. Alguns foram lá, o Maurinho, o Edson, o Alan e o Vitor Luna, aquele gigantesco. E também tem, né, que foi uma grande novidade aí pro mercado do fisiculturismo também, que foi o grande Alex dos Andes, né, que agora também faz parte do Team Growth. Entrou junto comigo no Team Growth, então estamos formando aí um time incrível, maravilhoso e fizemos esse videoclipe incrível. E outro motivo também pra ter a Growth como meu patrocinador foi ela também não ter medido esforços nem bufunfa para patrocinar os projetos aqui no canal. Então aqui no canal, a partir de agora, você vai ver coisas inusitadas, coisas que eu nunca fiz. O meu canal novo, o Léo Estrondo, ele já tem um pouco mais de um ano. A gente passou de um milhão e meio de inscritos agora. E nós somos novamente o maior canal do segmento no Brasil. É isso aí, em pouco mais de um ano superamos tudo que já foi feito. E canal ativo do segmento Fitness Bodybuilding Cooking? Ah, moleque, somos nós. Então, espera, o canal vai trocar de nome. Ele vai se chamar Vem Monstro, né? Eu vou tirar o Léo Estrondo Oficial e vai se chamar Vem Monstro. Por que Vem Monstro? Porque agora a Growth entrou. E a Growth entrando, investindo tempo, dinheiro, dedicação, funcionário, atleta, bufuncinha, não é verdade? Que é muito bom pra gente poder fazer isso aqui. A gente vai conseguir colocar um leque maior de episódios. A nossa meta é colocar pelo menos aí um episódio por dia. É isso aí. E vamos agregar outras pessoas aqui no canal também. Vamos trazer uns amigos, uns atletas pra poder estar agregando conteúdo, apresentando alguns programas aqui junto comigo, participando. A gente tá com um projeto esse ano de fazer o Quiz na Maromba. A gente vai montar aqui um passo a repasso, um torta na cara aqui de Quiz na Maromba. A gente vai montar aqui o Desafio do Monstro. Vamos voltar com o Desafio do Monstro. Só que agora a gente vai poder viajar, vai poder levar os atletas pra não sei aonde, vai parar pra não sei aonde. A gente vai vir com um programa novo Físico e Turismo, que a gente vai separar as palavras físico, cultura e turismo. A gente vai visitar cidades e estados pra conhecer os atletas locais, conhecer a cultura local, conhecer o turismo local, treinar nas melhores academias de todos os estados do Brasil. Isso desse ano pra frente, a gente vai tá começando a montar e roteirizar isso pra trás aqui pro canal. E isso tudo graças a Growth Suplemento. Então, mano, é uma realização mais do que profissional. É uma realização pessoal poder fazer parte do Team Growth dessa maneira. Porque a gente vai levar o esporte pra outro nível, outro patamar. É por isso que eu escolhi a Team Growth. Porque ela tá comprometida em mudar o cenário mais uma vez. Dar mais um passo no ramo do Fitness Bodybuilding Nacional. Escolher a pessoa certa. Porque eu também quero muito isso. Eu tô louco pra poder começar a botar esses projetos pra frente, começar as gravações. Eu tenho certeza que vocês já estão adorando essa nova parceria da Growth com o Leo Stronda. E eu tenho certeza que vocês vão gostar cada vez mais. Porque pode esperar que coisa boa tá vindo aí. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri